Obrigado pela oportunidade. A nossa ideia hoje, todos os equipamentos hoje geram uma grande nuvem de dados. Isso já existe no campo. O Operation Center hoje serve para fazer o que? Concentrar todos esses dados gerados hoje para os nossos equipamentos e outros equipamentos já no campo. Você concentrar esses dados numa única plataforma hoje de operações que é o Operation Center e transformar esses dados em informações. E essas informações servem tanto para o planejamento do produtor para a atividade agrícola, para as operações agrícolas, quanto também para as operações agronômicas que ele tem. Bom, tendo em base esse conceito hoje de você ter a agricultura de precisão, ou seja, o geoposicionamento do produto do nosso equipamento associado ao monitoramento do equipamento, você consegue hoje, com essas duas tecnologias, agricultura de precisão e gerenciamento de frota, juntar eles no Operation Center e transformar esses dados, tanto de agricultura de precisão quanto monitoramento de frota, e começar a gerenciar as suas operações no campo. E ter a certeza que elas estão sendo feitas da melhor forma, segundo as prescrições agronômicas. Bom, imagina o seguinte, você tem agricultura de precisão, gerenciamento de frota, trabalhando junto numa única plataforma, te traz o gerenciamento da operação, e consequentemente, com agora a conectividade, que é o segundo grande lançamento nosso em parceria com a empresa Trópico, nós podemos ter essa mão de via dupla, né? Tanto vindo informação do escritório para a máquina, quanto da máquina para o escritório. Bom, se você tem essa conectividade em tempo real, você passa a ter uma agricultura de decisão. Ou seja, um dado gerado, com um minuto de diferença, ou um ano de diferença, bom, ele já está atrasado, a operação já aconteceu. A oportunidade que nós temos agora com a conectividade é a decisão em tempo real. Ou seja, agricultura de precisão, gerenciamento de frota, gerenciamento da operação, conectividade, agricultura de decisão. A estação meteorológica, se ela estiver estacionada do lado do escritório do cliente, é importante que ela vai estar tendo as condições meteorológicas médias, porém, onde ela é importante, onde ela deve estar? Bom, no pulverizador, que é o equipamento que mais necessita hoje interagir com os dados meteorológicos. Se a estação está ali no pulverizador, trabalhando junto com ele, hoje, com a conectividade rural, o produtor vai ter acesso às condições meteorológicas no lugar que está o pulverizador, associado à agricultura de precisão, e tomar as decisões de prescrição no escritório, no operation center, alterar as prescrições agronômicas e fazer a transmissão de dados de volta ao equipamento. E o equipamento vai operar sempre nas melhores condições, não só de operação e otimização do equipamento, quanto também nas decisões agronômicas de cada um dos clientes. Nós temos hoje uma rede de concessionários distribuída por todo o território nacional, que somam-se 270 pontos de venda hoje no Brasil. E esses nossos concessionários, em parceria com a Trópico, vão desenvolver projetos específicos para cada tipo de produtor, considerando cada necessidade do produtor. Isso, então, é um projeto de telecomunicações que vai ser feito no campo e todo o benefício que essa tecnologia traz, que é conectar as pessoas às máquinas e a tecnologia extrair o melhor, não só dos equipamentos, mas também das operações agronômicas feitas por nossos clientes.